A vencedora e nova profissional da ISPB Pro League, Etila Santiago. A vencedora e nova profissional da ISPB Pro League. A vencedora e nova profissional da ISPB Pro League. A vencedora e nova profissional da ISPB Pro League. A vencedora e nova profissional da ISPB Pro League. A vencedora e nova profissional da ISPB Pro League. A vencedora e nova profissional da ISPB Pro League. A vencedora e nova profissional da ISPB Pro League. A vencedora e nova profissional da ISPB Pro League. A vencedora e nova profissional da ISPB Pro League. A vencedora e nova profissional da ISPB Pro League. A vencedora e nova profissional da ISPB Pro League. Obrigado.